Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tem que se envolver que o que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho, o que o clima tá gostosinho O grande, o pandeiro e o cavaco Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com o amor do juiz Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com o amor do juiz Devagarinho, 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 devagarinho